Rapaziada, o canal acabou de ser hackeado, tá ligado? Eu não sei como aconteceu, eu não cliquei em nenhum link, em nada do tipo E eu preciso da ajuda de vocês, eu quero que vocês vão lá no Twitter, tá ligado? E marca muito o YouTube Brasil no Twitch que eu vou postar agora, tá ligado? Eu acabei de ver que agora que o canal do meu mano WLO Parece que ele foi hackeado, mano, tá ligado? Mano, vai todo mundo no perfil dele, que é esse aqui Lá tem um link no story do Twitter Vão todo mundo lá, eu quero ver todo mundo, mano Quero ver todo mundo em massa, é, esquece Vai todo mundo lá e marca o YouTube Brasil pra gente resolver logo isso aí, tá ligado? E vai dar tudo certo, WLO usada, esquece, mano Já deu certo já, mano, com fé em Deus Só espera aí Então galera, vamos lá todo mundo lá, eu quero ver todo mundo em peso lá Chegando a moral, nosso parça é o WLO, infelizmente, teve o canal hackeado, né? Vocês aí que estiverem em Twitter, eu vou deixar um link aqui pra vocês irem lá E marcar o YouTube Brasil na postagem dele pra ajudar ele, demorou? Bora? Bora que bora Fala galera, o Rapper Geek WLO, todos vocês devem conhecer Ele foi hackeado, mano, há quatro horas atrás Quando eu vi eu fiquei chocado E ele fez um post lá no Twitter, marcando o YouTube Brasil E eu vou pedir essa força pra vocês também, mano Se você tem Twitter, vai lá, clica no link aqui Mano, é provável que vocês já saibam, mas o WLO foi hackeado Então, ele e a gente tá pedindo pra vocês, quem puder, quem tiver Twitter Ir lá no Twitter e marcar o YouTube pra quem sabe aí isso possa ajudar Fala rapaziada, sei pouco sobre o bagulho, mano Mas acordei com a notícia que meu mano, o WLO teve o canal hackeado Não sei se ia ser resolvido, espero que tenha resolvido Tenho força nele no que precisar Mano, o que precisar tamo aí, tá ligado? Não precisa nem falar É nóis, irmão O bagulho é que essa parada já vem se acontecendo, mano Não é da agora, tá ligado? Há quase dois anos atrás, um ano e meio, mais ou menos Eu tive o canal hackeado Tem várias pessoas, não é uma bolha pequena, tá ligado? Fred, a Niboreva já teve o canal hackeado Ei Nerd já teve o canal hackeado O Taos, VMZ Então, mano, é um bagulho recorrente que o YouTube já deveria ter olhado pra isso Falado, mano, tem que resolver, tá ligado? Não dá Às vezes os caras fazem nada, às vezes baixam uma besteira Às vezes é um anunciante que entra em contato oferecendo um bagulho Tu baixa, inocente, tá ligado? Então, mano Prevenção, pelo jeito, não tem, tá ligado? Porque tem uns mano que nem fez nada Por exemplo, o canal do Manu Manu Tech caiu também E, mano, às vezes tem uns mano que nem fez nada, nem baixou nada E acontece isso e outros baixam Então, não tem medida, tá ligado? A situação de um criador de conteúdo que depende do YouTube, tá ligado? Depende do YouTube pra viver Que tem tornado o canal hackeado É uma situação merda, tá ligado? Não desejo pra ninguém Já passei pela situação E, tá ligado? Não rola, mano Então, é hora do rapaziada do Rap Geek se unir Por uma causa só E é isso Tamo junto, WL.O Salve, família Acabei de acordar aqui, tá ligado? E eu fiquei sabendo que o WL.O. teve o canal deleitado, tá ligado? E, tipo Não sei se resolveu Não sei se ele já recuperou o canal Nem nada do tipo Espero que ele recupere, tá ligado? E qualquer coisa que precisar Tamo junto, tá ligado? Tô com sono ainda cozinhando E é isso É nóis Falou Tá ligado? Tchau, tchau!